Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera Mais um unboxing mais ou menos aqui né Tinha feito o unboxing mas Vocês podem ver a porcaria do celular Bugou a gravação e eu perdi Mas enfim galera, eu queria mostrar pra vocês aqui ó É a pasta térmica que eu comprei Que é a GD900 Não era realmente essa pasta que eu esperava Eu comprei a MX4 mas Tá demorando pra chegar essa pasta E acabou chegando essa daqui primeiro Essa daqui é o seguinte galera Eu comprei essa pasta térmica aqui por duas curiosidades Uma Que Ela tem um custo-benefício bom São 30 gramas Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra mostrar pra vocês Acho que não vai focar São 30 gramas e ela custa 6 dólares Eles dá aí 20 26 reais né É E é o seguinte E outra coisa é Sobre os testes que eu vi dela Segundo ela faz frente A MX4 tá Ela ficou aí em torno de Nos testes que eu vi Um grau acima de temperatura Da MX4 Então Né Eu pensei Pô E a MX4 São O valor dela aqui é 8 gramas por 6 dólares e 50 centavos E essa aqui é 30 gramas por 6 dólares e 50 centavos Então Né Muita Quer dizer Vem 22 gramas a mais E custa o mesmo preço Então assim Eu acredito que não vai ter o mesmo efeito Né Mas Se tiver Cara Compensa muito Né E principalmente pra mim Eu comprei Esse pote maior Porque Eu troco sempre Tô sempre trocando processador Essas coisas Então eu preciso de ter muita pasta térmica Né Por fim Eu tava até utilizando a pasta térmica branca Cara Esses últimos testes aí Que serviriam a temperatura alta Eu tava usando pasta térmica branca Né Então eu vou fazer os testes Essa aqui Vou ver se realmente Ela tem o mesmo desempenho da MX4 Próximo vídeo Eu vou tá mostrando aí O desempenho Beleza Era só mais isso mesmo Pra mostrar pra vocês Tá Deixa eu só mostrar pra vocês A textura da pasta aqui Tá aí ó Ela tem uma textura boa Tá Não é aquela pasta seca Ela tem que ser exatamente assim A pasta térmica Peço perdão Mas o foco desse celular Tá horrível Né Preciso de um celular urgente Bom galera Mas Então é isso Eu vou fazer um teste dela Vou fazer um vídeo separado Só pra ver se Realmente é o teste Eu vou ver se eu deixo Na descrição do vídeo Os dois testes Que eu vi Dessa pasta térmica E se realmente compensar Vou comprar dela Mas eu comprei mais Pra usar em processadores Com TDP mais baixo Tá Então é isso galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado A todos que assistiu Em breve eu vou fazer o teste dela Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Até a próxima Valeu E aí